O que é que faz uma liderança? O que é que faz um líder chamado para os dias de hoje? Se você for estudar a história da igreja, se você for estudar a história de tempos, você vê que vai ter um tempo onde vai muita cura, muito evangelismo, depois um tempo muito pastorado. Qual é o tempo que a gente está vivendo? Um tempo apostólico. E o tempo apostólico faz o que com a igreja? Um tempo apostólico não é aquele que dá de mão beijada. O que é que Yeshua Hamashia disse para Pedro? Ele fez assim, passou a mão na orelha do Pedro e deu uma moeda para pagar. Fez uma mágica. Está aqui Pedro, paga lá. O que ele disse? Vai e pesca. E dentro da boca do peixe, você vai achar um dinheiro. Então, um tempo apostólico, um rabino, um apóstolo, um profeta, ele gera o que em nós? Conexões. Diga isso, conexões. Por isso que eu tenho falado bastante de código. Quando você libera um código, você gera alguém, você gera algo que conecta esse alguém a alguma coisa. Amém? O que eu estou fazendo aqui, através do Espírito, é conectar você a um segredo. Parou para pensar nisso? Então, todo culto que você vem, você não vem para receber. Você vem para pescar. Você não vem para receber a moedinha. Você vem para pescar. E aí, quando você pesca, é que você encontra o código. Então, me veja como alguém que é uma conexão, que te dá um código, para você conectar a outro código. É isso que eu vou fazer hoje aqui. Rapidamente, o que vai para a Escola Apostólica Online? Mateus capítulo 30... Perdão, Mateus capítulo 13, verso 33. Abra aí, Mateus capítulo 13, verso 33. Coloca para mim a tela do pão. Na tela vai aparecer essa mensagem, essa aula, vamos digamos assim. É, três unidades, três medidas de fermento. E o porquê, medidas de fermento. Olha aí na tela, você vai ver que há um pão levedado e um pão sem fermento. O que acontece de um pão levedado para um pão sem fermento? E espiritualmente, o que isso traduz para nós aqui? Eu vou ser bem rápido, não vou entrar em detalhes, senão a gente não ganha tempo. O que acontece no mundo espiritual? Por que um pão, a ordem do Senhor era, não coma um pão fermentado durante quantos dias? Em péssia? Quantos dias? Sete dias. Não coma um pão levedado. Eu já falei de levedura, que levedura pode ser muitas coisas dentro de você. Mas vamos para a Bíblia, que eu quero falar um outro assunto aqui. Mateus 13, 33. Leia aí. Pode colocar na tela. Todo mundo está com Bíblia? Senão eu não vou usar o telão. Todo mundo está com Bíblia? Quem não estiver, acompanha aí do lado. Deixa aí na tela assim mesmo. O pão. E contou-lhes Jesus, Yeshua falando. Está um pouquinho alto o fundo aqui, abaixo só um pouquinho. E contou-lhes, ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Ou em algumas Bíblias vai estar, com três medidas de farinha. Tem alguma Bíblia que não tenha a palavra três medidas? Todos têm. Então, olha. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E esperou até toda a massa ficar fermentada. A minha versão é um pouco diferente da de vocês normalmente. Que mulher é essa? A pomba gira? Que mulher é essa? Vamos lá. Você já com certeza já ouviu pregação falar sobre a fé. O grão de mostarda que é pequenininho. E quando cresce, fica gigante. Você já ouviu falar sobre fermento. Que fermento não é uma coisa boa. Você vai ver em todas as outras passagens bíblicas. Que fermento está sempre relacionado a coisa ruim. Sempre está relacionado com aquilo que não presta. Espiritualmente falando. E aí, a gente encontra alguns teólogos que vão defender que Mateus 13, 33, está falando que esse fermento que fermenta, essa mulher que colocou três medidas de farinha. Imagina uma mulher fazendo um pão e colocou três medidas de farinha. Alguns teólogos vão dizer que essas três medidas de farinha é a igreja católica, a igreja judaísmo e o cristianismo. Mas por que só esse versículo seria relacionado a algo bom no reino de Deus? O reino dos céus é como um grão, perdão, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher colocou na massa e esperou ela crescer. Então, presta atenção para você entender a tela. Um pão levedado e um pão sem fermento. Um pão sem crescimento. Qual é a diferença? E qual é a importância de você entender isso? O porquê em Páscoa, em Pessa, você não pode comer pão levedado? O porquê que o Deus Eterno dá uma ordem? Não coma um pão levedado por sete dias. Será que ele inventou algo? Ah, é legal. Vou fazer vocês ficarem de regime. Não. O porquê que é a ordem? Não é, não é, não é, não é, qualquer palavra abaixo de mandamento, não é ordenança. É ordem. Não comam pão fermentado. Tirem a levedura da massa. Por quê? Porque uma mulher colocou três medidas de farinha, três medidas de fermento na farinha. Que mulher é essa, gente? A Bíblia vai dizer que a igreja é como uma... Como uma... Mulher. As pessoas vão defender... Estou falando até de alguns teólogos, vão dizer que é a igreja que colocou a levedura. Vamos lá. Eu não vou dificultar a cabeça de vocês ensinando uma coisa que teologicamente pode até ter base, mas não é segredo de Torá. Ó. Que mulher é essa? Quem arrisca? Essa mulher é um sistema religioso que em Apocalipse vai se tornar de mulher para prostituta. Essa mulher que colocou três medidas de fermento, três medidas de fermento na massa, é aquela que representa um sistema religioso, um sistema pecaminoso, que vai fazer com que o pão levede. Entenderam até aí, gente? Sim ou não? Então, essa mulher que colocou o fermento na massa, é um sistema que vai fazer com que a nossa vida fermente. E aí vem o Deus Eterno de Israel e diz, não comam pão levedado. Por quê? Porque Pessar é libertação, grande passo, grande salto, grande pulo de libertação. Vocês não podem ter algo que fermentem e faça você comer pão fermentado. Uma pessoa que come pão fermentado em Pessar, não entendeu absolutamente nada do que uma tia faz para nós. Aí tem um segredo. Vamos para Daniel, capítulo 9. Vamos lá. É rapidinho, só para você entender. Eu não quero me aprofundar muito, para não ficar complicado para algumas pessoas que ainda não compreenderam algumas coisas. Então, a gente vai devagar, para não complicar a sua vida e para edificar todo mundo. Amém? Obrigado. Olha aí. Daniel, capítulo 9, verso de número 4. Leia aí. Orei a Adonai, meu Deus, e fiz esta confissão. O que ele vai fazer? Confissão. Antes de continuarmos, lê aqui. Olha para mim. Se esta mulher colocou levedo na massa, e esta massa cresceu, e agora nós estamos contaminados. O que é? Aonde está a contaminação? Em nós. Aonde está a contaminação em nós? Você vai responder. Abre em Salmo 32. Eu não vou responder. Você vai responder com o entendimento da Bíblia. Estou ensinando. Deixa Daniel aberto e vai para Salmo 32. 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 Achou? Achou? Verso... Vamos ler do 1. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não tem não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, meus ossos envelheceram por causa do gemido durante todo o dia. Onde está o osso? Onde está o osso, gente? Onde está o osso? Ok, então vamos lá. Verso 5. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoastes a culpa do meu pecado. Volta para Daniel. E vamos ler de novo. Daniel 4. Orei a Adonai, meu Deus, e fiz esta confissão. Aonde está o erro? Aonde está o resultado do pecado? Na carne, no corpo. Qual o resultado do pecado? Eu estou tentando te fazer conexão para você entender. Qual o resultado do pecado? Morte. A morte do quê? Da alma, do espírito ou do corpo? Do corpo, do corpo, a alma, ou aliás, o espírito volta ao pai. Ou vai para o juízo. Entendido até aí? Então, olha lá. Continua lendo aí. Daniel 9, 4. Por favor, eu vou ler na minha versão aqui, tá? Por favor, Adonai. Deus grande e terrível, que guardas a tua aliança e estende graça a quem te ama e observas os teus mandamentos. Nós pecamos. Nós? Pecamos aonde? Nós pecamos, cometemos erros, agimos com impiedade, rebelamos-nos e nos desviamos dos teus mandamentos e as suas regras, ordenanças. Não ouvimos teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, líderes, antepassados e todo o povo da terra. Daniel 9, 24. Vai lá. 70 semanas foram decretadas para o seu povo e para a sua cidade sagrada para dar fim à transgressão, dar fim ou cabo ao pecado e perdoar a iniquidade, trazendo a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o lugar especialmente sagrado. Quais são as três medidas, quais são as três medidas que levedou a massa? Está aí na sua Bíblia, mais fácil ainda. Pecado, iniquidade e maldade. Quantas medidas, quantas medidas que o Senhor diz que vai restaurar em Daniel? Pecado, iniquidade e maldade. Três. Quantas medidas é que a mulher colocou no pão? Três. Eu não trouxe aqui para vocês, olhem para mim agora. Eu não trouxe aqui para vocês para não complicar a cabeça de algumas pessoas. Mas a palavra, a escrita hebraica do pão maçote, o número dela, junto com a palavra escrita levedura, faltam três medidas. Então, um pão, não precisa entender, não precisa estudar isso, não precisa ser estudioso disso, só você entender. Quando um pão, olha só, quando um pão, esse pão aqui, sem fermento, é inserido... Querido, levedura, faltam, na escrita hebraica, faltam três números. Quantas medidas a mulher colocou na massa? Quanto o pecado colocou em nós para a gente fermentar? Toda vez que você come pão levedado, estou falando de uma forma simples, objetiva. Toda vez que você come pão levedado em pêssar, você está ignorando o sangue de Yeshua na porta. Parou para pensar já? Toda vez que você não entende e não comemora o princípio de Páscoa, você está minimizando o que você está vendo aqui atrás de mim, o sangue na porta. Você está dizendo, não valeu de nada. Por quê? Porque uma mulher colocou três medidas de fermento para levedar a massa. Compreenderam até aí? Agora, por que três? O porquê que justamente três medidas transformam uma massa que era santa, uma massa que era ordenança, mandamento de Deus, aliás, para uma massa que simboliza pecado? Por quê? Três é o número da trindade, só por isso? Por que que três está falando? Qual que é a relação de três aqui? Quem arrisca? Não tenha medo de errar, gente. Quem arrisca? Ó, deixa eu voltar para Mateus. Volta para Mateus e vamos lá. Olha o que está escrito aí. O reino dos céus. Mateus 13. E contou-lhes ainda uma parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher colocou e fermentou. O reino do quê? Que dia é Páscoa? 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 Fala. Que dia é Páscoa? Olha só o pastor que está falando. Eu estou falando isso há um mês. Que dia é Páscoa? 14 de Nissan. Tire o mês gregoriano da sua vida. Esqueça. Não é código. Que dia é Páscoa? Encerrou agora, 6 horas da tarde. A primeira noite. Que dia é Páscoa? Quantos céus eu disse que existem? Que existem em 2ª Torá? 7. Não falei isso para vocês, mas quantos submundos existem? Quantas dimensões para baixo existem? Se você não sabe, eu não ensinei isso ainda. No tempo certo eu falo. 7. 7 com 7? Eu estou falando que Páscoa é um grande salto. De você sair da zona de morte para? A presença de Deus. 7 com 7? 14. Que dia é Páscoa? Preciso desenhar? Não. Você é inteligente. Se Páscoa é um grande salto, é tirar você da zona mais baixa para a elevação da zona mais alta. Um aleluia. Tá bom. Outra coisa. Preste atenção nisso. Quantas partes de anjos caíram? Um terço. A terça parte. Quantas medidas a mulher colocou na farinha? Entendido? Da onde Deus quer nos tirar? O que que Daniel falou? Pecamos. Rebelamo-nos. O que é Páscoa é tirar você da rebelião. Porque o que levou o povo no Egito? A rebelião. A ordem era, se entreguem. E o rei lá, lá atrás, não quis se entregar. E todo mundo foi cativo. Outra coisa. Falei dos anjos rapidinho. Outra coisa. Quantos dias ficou em trevas no Egito? Quantas medidas de fermento a mulher colocou na farinha? Três. Tá ligando aí? Tá ligando sua mente? O porquê três medidas? Sim ou não? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Aliás, perdão. Falei errado. Quantas vezes o Pedro negou Jesus? E o que aconteceu no final? Pra ele lembrar? O galo cantou. Conectou já? Páscoa é o quê? Lembrar que o sangue tem poder. Outra coisa. Você é um corpo? Sim ou não? Você é um corpo? Rasguem a tua Bíblia. Você é um espírito? que habita em um corpo e que possui uma alma para traduzir os sentimentos. Quando você começa a entender da nível mais elevado para o baixo, você não consegue mais ficar em depressão com coisas banais. se você acha se você acha ah, eu sou um corpo que tem uma alma e tem um espírito aí você sofre com depressão sofre por falta de dinheiro sofre porque está doente sofre por isso, sofre por aquilo mas quando você entende que você é um ser espiritual que não habita aqui e que só está habitando em uma casa chamado corpo e que possui uma alma para sentir você não fica desesperado porque você está pensando nas coisas do alto isso traduz o que? que você é o que? tricotocômico que você tem três níveis dimensionais quantas níveis quantas porções de fermento a mulher colocou na farinha para destruir corpo, alma e espírito deixa eu ver e para finalizar que eu quero falar quero ser rápido aqui nessa parte eu vou para outra parte que a gente não vai gravar quantas são as pessoas da trindade isso é um debate grande, né aqueles que vão defender o unicismo vão defender que não existe três a coisa mais importante é no reino dos céus houve rebelião no reino dos céus e a terça parte dos anjos caíram porque e agora vem Yeshua com sangue para destruir as três partes da farinha que fermentou a massa e a massa foi fermentado tanto quantas são as cabeças da trindade demoníaca três a besta o anticristo e e o falso profeta por que por que por que então que Cristo veio como Messias crucificado morto com sangue preço de sangue e foi no centro da terra e ficou quantos dias no centro da terra 14 de Nissan 15 de Nissan 16 de Nissan entendendo que o calendário é lunar e ressuscitou em 17 de Nissan quantos dias 3 quando você come o pão está a foto do pão aqui ainda quando você come o pão levedado em Pessar você está dizendo estou fora de todos os códigos de Páscoa quando você come o pão sem fermento você está dizendo o sangue do Cordeiro pagou três dias no centro da terra e tirou o cativo o cativeiro e tirou aquilo e colocou limite no diabo entendeu o que é Páscoa entendeu o que é necessário você confessar o que quais são os três fermentos os três fermentos que o Daniel fala pecado iniquidade e maldade o que que o que que no livro de Mateus vai dizer por causa do esfriamento do amor das pessoas o mundo viverá maldade atrás de maldade por que as três porções de fermento que a mulher colocou quando você come o pão sem fermento você está se imunizando espiritualmente emocionalmente e fisicamente e mantendo a forma amém entendido simples para aqui o que o que o que o o o o Legenda Adriana Zanotto